Olá, eu vou falar agora sobre palpitação. Palpitação é um sintoma que está sendo muito comum na prática clínica e significa que o paciente sente o coração e não necessariamente está com taquicardia. O coração não necessariamente está acelerado, mas você sente a presença dele. Taquicardia é um outro sintoma que pode vir junto com palpitação, mas não significa a mesma coisa. Isso é um sintoma muito ruim, não é bom você ficar sentindo a presença do seu coração. Aí você observa, quando está mais preocupado, mais tenso, quando vai dormir, quando acorda, depois que come. Cada paciente sente palpitação em determinado momento, mas significa que existe um calor, um excesso de circulação na energia do coração, no órgão coração. O coração está superaquecido e compara a medicina chinesa, o órgão coração controla o estado mental. Isso é identificado sempre em pacientes que são muito ansiosos. A ansiedade, propriamente, isso é um calor no coração. Que é incrível que as pessoas falam assim, eu sou ansiosa, porque minha mãe é ansiosa, porque eu nasci ansiosa. Isso não existe. A ansiedade é um distúrbio. Lógico que, pontualmente, eu sendo ansiosa, eu tenho uma aula importante, eu tenho um trabalho para apresentar, eu fiquei ansiosa, até que pode ser considerado natural naquele momento que te acelerou, e com o tempo a gente vai educando o paciente a ele se manter mais tranquilo. Existem técnicas para isso. Mas a questão pior é manter-se ansioso a todo tempo, todos os dias. E aí tem uma técnica que é excelente, que a gente realiza sangria na orelha, para acalmar, para resfriar o coração. E realmente, na prática clínica, a gente está cadastrando aí, já tem cerca de 16 pacientes sendo cadastrados, com a conduta exata, quando realiza a sangria, quais os pontos, áreas bem específicas, porque nesse momento que saem as gotinhas de sangue, o coração vai diminuindo o batimento, a intensidade da circulação, e a palpitação realmente acalma. Seja o paciente que tem arritmia, extracístole, hipertenso, existe um critério para sangramento de cada caso desse. Então, primeiro, a ansiedade e o excesso mental fazem mal para o coração. Afeta esse órgão, adoece. Então, vamos trabalhar, tratar essa ansiedade, mudar a forma de olhar o mundo. Porque, ah não, você não sabe o que eu tenho, meu trabalho, minha família, muitos problemas. Todos nós temos muitos problemas, mas a forma que observamos os problemas, e como lidamos com eles, é que fazem a diferença entre a saúde das pessoas. Cuidem-se e estudem e observem bem essa questão que está muito frequente, as pessoas têm sofrido muito. Palpitação. Boa dedicação. Eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo, o depoimento de uma aluna que foi realizado o procedimento da sangria. Ela estava com a sensação de palpitação e ela teve um grande alívio. É interessante a gente observar na prática aí o resultado eficaz da técnica. Observem e estudem. Obrigada. Meu nome é Maria Luzia, sou aluna do curso de formação de audicomestina. Sou formada em fisioterapia. Cheguei ao curso muito cansada, com muita palpitação. Dores fortes na cabeça e na cervical. E após a sangria e o tratamento com a auriculoterapia, eu consegui dormir sem calmante e a dor e a sensação de cansaço passou assim, rapidamente. A ansiedade vem desse medo que você falou, sabe? De hora que me dá um medo. É, porque, olha só, muita ansiedade dá insegurança, porque o coração fica muito quente, muito agitado e isso dá medo, entendeu? Então é muito sério, tem que tratar muito bem a ansiedade, porque é uma queixa que tira a energia de baixo. Respira um pouquinho na barriga, relaxa, que vai começar a viver. É, chega tá quente essa parte de baixo aqui.